infelizmente ainda existe dentro da nossa torcida uma briga entre duas torcidas organizadas que impede inclusive que a gente faça treino aberto no PSI treino aberto, treino aberto, treino aberto como é que eu vou fazer treino aberto com o risco de ter uma briga aqui dentro do PSI posso fazer isso, é loucura se no estádio com policiamento, com segurança a gente não consegue 100% garantir imagine aqui no PSI que não é um espaço tão adequado como é a Arena Castelão então eu queria que vocês entendessem isso e vocês que são comunicadores até replicassem isso porque é uma questão de responsabilidade, eu lamento muito eu sou um dos maiores defensores de treino aberto no dia 7 de setembro de 2017 véspera do jogo contra o Motoclube eu era vice-presidente o presidente era Luiz Eduardo Girão e eu disse presidente, vamos fazer um treino aberto aqui você está maluco a torcida vamos fazer, presidente a torcida vai vir apoiar e ele, sensível, entendeu liberou, foi uma festa aqui no PSI então sempre defendia o treino aberto mas no momento não dá o risco é muito grande infelizmente a ponto de que Anderson Azevedo no Castelão ainda vai ter a divisão da própria torcida do Fortaleza vai ter um espaço vazio para dividir uma torcida de um lado outra torcida do outro vai ser menor o espaço vai ser menor do que no último clássico evoluímos alguma coisa né isso aqui vai diminuir um pouquinho mas não tem eu não posso fazer um treino aberto aqui no PSI que não tem a partir